Eu uso óculos no show porque elas querem minha alma Tô rei mais um pra minha calma Vários olhares querendo um pedacinho de mim E eu só tô na pista pra torrar o meu fininho Eu uso óculos e flow que você bateria palma Mama no popo, moleque boldinho Vários policia prenderam meu mano na jaula Vários vampiros no camarim Luxúria, me estraga, me torna amor no gime Luxúria, me estraga, me torna amor no gime Scoot baby, se é que tu gosta de Gucci baby Vou tipo raza no black label por aqueles me chamam de piruleiro Põe MD, racha, ser festejo mas eu peço o start Quem mandou começar a putaria agora pode é o Mario Kart Pra ficar tudo legal Me conecta com o universo Só que tá aqui tá muito imoral E todos os valores ao inverso Luxúria, me estraga, me torna amor no gime Luxúria, me estraga, me torna amor no gime Oi princesa, sei que cê gosta da malvadeza Versa de Giflaneso turquesa Trinta mil dólares em cima da mesa Se ela descobre meu corre presa Dando perdido em Santa Teresa Faz um bagulho que é uma beleza Essa diabla não sei se habla minha língua presa Quase dois anos viajando o Brasil e sonhando Bagua tá no topo só te observando Chegamos, chegamos, ouvir crime Ela transa sentando, tirando o biquíni Ela gosta do Jimmy Cliff tocando Ela gosta dos chamas em soberano Ela gosta do Billy Gring, do Tuezin e do meu flow siciliano Ela diz que sou meio repetiliano Eu vou te levar daqui esse ano Eu vim de foguete e tô só passeando Só vem fortal e enfrentado com o óculos Eu uso óculos no show porque elas querem minha alma Torrei mais um pra minha calma Vários olhares querendo um pedacinho de mim Eu só tô na pista pra torrar o meu fininho Eu uso óculos e flows que você bateria palma Lama no copo, moleque boldim Vários policia prenderam o meu mano na jaula Vários vampiros no camarim Luxúria esbonha me torna mais safadim Luxúria me estraga me torna menos de mim Roche Vários promul Tatuc Vários mam Chef Alau Free